Bom dia, amanhã do dia 14 de março, segunda-feira, passamos aqui para o nosso editorial, para o começo, deixa eu só falar aqui, aquela polêmica criada em torno da questão dos professores na praça, o nome do ex-regado Alcácio foi citado e ele pediu o direito de resposta, temos a obrigação de fazer isso, apesar do que eu sempre digo que é direito, é dever de resposta, a figura oculta tem a obrigação de sempre ser um convencionário na questão de tentar a resposta para as pessoas, então, hoje é sábado da noite, o nome do ex-regado Alcácio, falando, usando o seu direito de resposta, ele vai falar, na verdade, pode até surgir alguma pergunta, mas o objetivo é ele falar, sempre foi mencionado aqui, foi o nome dele, mas é o seguinte, depois de muitas tentativas nossas, a gente não conseguiu a entrevista com o pessoal da PM, porque o comandante disse, acerca da morte do ar, no Sâncio, o comandante disse que a comparação ele se vai encastar através de nota, e nós recebemos essa nota ontem, a nota não veio da PM, a gente já recebeu dos internautas, então muitos já viram, mas vamos aqui cumprir a seleção de passar para vocês, inclusive para quem já viram, né, a polícia militar, acerca dos patos de lesão corporal, a serida de morte por internautas policial, na região de Floriano, a polícia militar informa, primeiro, que no dia 12 de março do Correjano, uma embalição policial no estado da PMI, 140, realizando diz, uma ação preventiva buscando encontrar armas, entorpecentes ou veículos roubados, dois, que um motorista em uma motocicleta recebeu a orientação através de gestos para que parasse, e ele foi indicado no local onde deveria estacionar, três, que, segundo relatos, o piloto da motocicleta acelerou crucificamente no sentido de transpor a barreira, quatro, ainda segundo relatos, o policial responsável pela Blitz efetou um disparo de arma de fogo sem intenção de almejar o motociclista, Cinco, mais à frente, caiu na moto, ao ser abordado, percebeu-se que o piloto havia sido atingido, sendo imediatamente prestado os primeiros socorros, conduzido para o hospital de Guaranudes, vindo infelizmente a óbito. Seis, conforme legislação, o policial apresentou-se na unidade, foi lavado um auto de apresentação espontânea, aguardando o alívio de custódia. Na ocasião, foi recolhida a arma do militar, bem como foi comunicado ao delegado do plantão e acionada a perícia técnica e o médico legista de plantão. Seis, seja instaurado um inquérito de prisão militar e o mesmo responderá ao processo na justiça, sendo lhe garantidos todos os direitos constitucionais e serão levantados a essas circunstâncias que envolveram esse fato. A resposta é da APM, a avaliação é em vocês. André Lourdes está dizendo que é mentira. O Luiz está acompanhando a gente, está te olhando, muito obrigado. André Lourdes está aqui, a Rússia Justiça. Aflanta o Moeco, bom dia, obrigado. Leandro Matreira Lourdes, Climado Atavar, bom dia, Guilherme Nenrima, bom dia, Adriana Alves de Souza, bom dia. Tá aqui, passou a falar. Maria Gesson Mendes, Deise Batista, Maria Vitória, Fabrícia Barbosa de Souza, bom dia pra você, Angela Barros, Valpso Leverry, meu amigo, bom dia. Bom, gente, Cícero Júlio está dizendo que as inúmeras testemunhas não colaboram com essa nota. Lembrando que as testemunhas estarão ouvidas e o que vai pesar na justiça é o que vai ser falado pelas testemunhas. Nota da polícia que a gente não vai para a mesa do juiz. A fala das testemunhas é que vai, certo? Mira, Silveira, bom dia. Daíba, tá mirando, bom dia. Meu irmão Silva faz um dia também. Gente, encerrando por aqui, a gente vai continuar com a tentativa de ouvir a delegada e dar sequência à nossa lição. Só para encerrar, lembrando, tivemos ontem contato com o pai e estamos na expectativa de alguma entrevista com a família. Estamos sentindo à exposição e a gente vai aguardar a resposta do senhor Alex. Tem mais alguém aí? O Cristiano Souza está perguntando por que eu não me posiciono. Cristiano, o que você quer saber? O que eu acho? Uma tragédia. Tragédia. Lamentável. Certo? Muito bem. Maria Júlia, bom dia. Um abraço para você. Gente, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal J6, 24 horas. Vamos lá. O que você quer saber? Obrigado.